Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marie do blog Mamãe Plugada. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre Laura Gutmann com vocês. A Laura Gutmann é uma escritora argentina, que eu sou apaixonada e que inspirou muito textos meus, sabe? Inclusive eu desapareci quando virei mãe, texto que teve mais de 50 mil compartilhamentos no Facebook. Ela tem esse aqui, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Quer dizer, ela tem mais livros, mas os que eu li, né? Mulheres Visíveis e Mães Invisíveis. O Poder do Discurso Materno. Nesse livro aqui, ó, tem até o autógrafo dela. Eu amo a Laura Gutmann. E vou falar um pouquinho pra vocês do Poder do Discurso Materno, né? A Laura Gutmann, ela trata, ela fala que uma forma de a gente ver a chegada de um bebê é que é como se a gente tivesse um baú, né? Com várias fantasias, várias roupagens ali dentro daquele baú. E que a gente colocasse uma roupa em cada um dos integrantes da família, né? Então, por exemplo, o fulano é inteligente, ciclano é responsável, o outro é preguiçoso, né? Então, cada um tem uma roupagem, né? Definida geralmente pela mãe. Ou pelo pai. Mas, enfim, é definida por algum adulto da família. E aí a Laura Gutmann fala do Poder do Discurso Materno da seguinte forma. Então, por exemplo, o bebê, ele chega em casa, né? Aí começa a chorar à noite. Aí, ah, ele é chorão. Ah, ele precisa mais da mãe, né? Ele é uma criança mais dependente. Ou então, não. Ele dorme à noite e diz, nossa, ele nunca deu trabalho nenhum. Ele é super independente. Então, essa roupagem que a mãe confere à criança, a criança carrega para toda a vida. E muitas vezes nem é o que ela é de verdade. Foi uma característica nomeada pela mãe. Como se fosse um rótulo. E não é por mal, mas foi lhe dado isso. Então, o que acontece? A criança, ela vai... Por mais que não seja essa a essência dela, ela vai incorporando isso. Então, assim, já que a Mariazinha é inteligente, ela vai ter que ser cada dia mais inteligente. Porque é assim que ela entende que o mundo a enxerga. Então, para ela ser vista, ela precisa estar se destacando da forma sendo inteligente. Se o Joãozinho é bonzinho, então, ele vai ter que ser sempre o bonzinho. Sempre aquele que faz tudo, que resolve todos os problemas da família. porque ele, para ser vice-valorizado, ele foi dessa forma. Então, é interessante esse poder de discurso materno, porque muitas vezes não é bem a roupagem que a gente tem dentro da gente. Então, quando lá mais para frente, de repente, numa terapia e tudo mais, você vai e descobre isso, e você joga fora essa fantasia que não é sua, que na verdade foi lhe colocada, é uma libertação. E Laura Gutmann, ela é muito profunda. E ela fala bastante sobre isso. Ela fala muito de dilemas maternos. Eu convido vocês a conhecerem. A Laura Gutmann vai estar no Seminário de Mães, agora em maio. Seminário de Mães da Paz e Filhos, em São Paulo. Eu já assisti uma palestra dela, ela é maravilhosa. Convido vocês a assistirem também. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.